A CIDADE NO BRASIL 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 ajeitando as orelhinhas, sempre verificando se está da mesma altura, joga um pouquinho para trás para não ficar aquela orelhinha bom, tá bom? Ó, vamos pôr para secar desse jeitinho assim, com as perninhas da nossa bonequinha, nós vamos usar 30 gramas de massa cor da pele, o código que eu usei no olhinho foi o resinado, tá? Olhinho resinado, deixa eu ver aqui o código, tem o olhinho tampando, joguei justo em cima, 511p, tá? 511p resinado, ó, é da Mônica Arcos também, tá? Gente, estou precisando arrumar meus olhinhos, tá muito bagunçado, estou maçando, tá tudo dentro de um olhinho, é muito olhinho, só aqui, ó, eu pedi uma encomenda, ó, aqui tem 500 olhinhos, meninas, só aqui, ó, deixa eu tirar um para vocês de ver, né? Não ajuda, né? Porque não passou, tá muito bagunçado aqui, ó, muito fofinho, é um pê bem... Gostãozinho de trabalhar. Então, nós temos 30 gramas, nós vamos fazer o nosso bolinho, E vamos tirar o nosso pêzinho. Deixa eu marcar o pêzinho, ó... Aí eu dobro, né? Depois que eu marco... Dobrei, agora eu puxo, ó... Uma briscajinha com a rega de mão... Puxa o calcanhar também, ó... Importante, tá? Para poder ter apoio na hora de ficar em pêzinho... Aí a gente amassa, né? Quando a gente faz isso... A gente vai tirar uma amassadinha agora... Das duas perninhas... Botamos ratinho em cima, que é onde vai encaixar a parte do nosso corpinho também... E vamos marcar, olha, a batatinha da perna... Uma... E duas... Vamos solvizar... Vamos solvizar... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos ver se nossa bichinha tá ficando em pé direitinha, ó... só botar toda de perna arreguenhada em uma posição, fica bonitinho, tá? Então fizemos isso, vamos reservar para secar, como estiver sequinho, a gente coloca o sapatinho. Meninas, ela vai segurar o bonequinho grita na mão, eu vou ver aqui quanto que a gente vai usar, ó, eu pisei 6,6, vira o seu dedinho, assim, ó, e vamos cortar para tirar a perninha, ó, vamos cortar a menina, e eu abro bem nesse momento, né, que é para a gente conseguir botar o bondinho, que a gente fez, ó. Agora eu fecho, coloco embaixo retinho, para depois a gente colocar o sapatinho. Reservamos para secar. Com a cabecinha do Bita, nós vamos usar 4,3, tá? Pode ser 4,5, também. Com o meu bonequinho, que ela vai segurar, nós só vamos... Vamos fazer o... Olha, eu vou fazer uma boquinha, bem pequenininha. Vamos fazer o narizinho dele. O narizinho dele é... Compridinho, né? Pegando até em cima, perto do olhinho. Vamos colocar a orelhinha, O narizinho dele é... Também, bem pequenininha. E aí... E aí... E aí... O olhinho a gente pinta depois, né? Eu fiz aqui a marcaçãozinha da... Da boquinha, mas o bigodinho não vai deixar mostrar, tá? É tudo bem pequenininho. Isso vai ser chato de pegar, gente. Minha visão. Vamos reservar pra secar, tá? Oi, meninas. Vamos tirar agora aqui... A nossa vélula, tá? Esqueci de pegar um monte. Peraí. Espero que não agarre. Que metal, bancho aderente, tá longe. Eu vou usar um cortador, ó... De coraçãozinho. Tá? Na realidade, eu teria que usar ele assim. Do coraçãozinho sem empenho. Então, eu vou marcar duas vezes, porque vai ultrapassar, ó. Eu vou medir. Se eu ver que tá passando nessa posição, eu... Cheguei. Assim. E agora, gente? Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar assim. É, vou deixar assim. Que eu acho que vai marcar. Ó. Minha massa tá bem hiper mole. Aqui, ou a massa tá mole demais, ou tá dura demais. De nada que a gente não... Que a gente não corrente, né? Eu tô com medo de marcar. Queria marcar aqui embaixo. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais um pouquinho. Tá, meninas. Vamos reservar pra secar, tá? E depois a gente coloca as pedrinhas. Quando eu voltar, eu já volto com as pedrinhas, já, tá? Vamos colocar o sapatinho agora, nós fazemos 2 bolinhas, 3 gramas cada sapatinho, vamos acomodar o sapatinho, a mesma coisa com o outro, começamos a acomodar os corpos de trás, está vendo? Trazemos o excesso e vamos para frente. Pegamos mais um pedacinho. Fazemos o excesso. Essa mesma pincelzinha dela adora. Temos o excesso. Escolta o pincelzinha. E vamos posicionar. Eu quero a minha bonequinha aqui. E para partes de cima da blusinha, nós vamos usar 15 gramas da massa pretinha, tá? Bem soltadinha. Pincelzinha. 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 Ainda estou usando o meu tubão de cola. Eu esqueci de um detalhe, menina, de colocar a calcinha, então eu vou colocar agora de uma maneira simples, tá? Agora para eu ter colocado antes, vocês coloquem a calcinha antes. Vou fazer dois, geralmente eu faço até com um cortadorzinho, a gente vai fazer sem mesmo, ó, pegando na mão, pegando aqui o meio, e vamos ficar preso ao monte. Vou botar para a frente, assim, né? Ó, abro mais um pouquinho, né? A cola tá fresquinha, tá? Aqui também não precisa se preocupar tanto com a união, porque ela vai levar uma sainha. O importante é estar com a partezinha de baixo tapadinha, ó, com a calcinha, né? E um pedacinho de massa. Para fazer o pescoço assim, mas eu tô tomando cuidado aqui, porque a minha mão tá... Essa aqui tá muito manchada da pigmentação do preto. Nossa, como fica lá do preto. Um pedaço... Eu vou afinar um pouquinho mais o pescocinho. Meninas, eu colei essa bonequinha na posição errada e eu não sei se eu vou estragar pela sapatinha. Eu vou vir aqui, tá? Eu vou tirar aqui. Lembrei que ela segura umas bolinhas. Então, ela não vai poder ficar sentada em pé nessa posição. Então, a gente vai descolar, ó. Graças a Deus não dando cor. A gente só vai limpar aqui. Vamos só mudar o ladinho. Ela tem que ficar desse ladinho aqui. Eu vou limpar esse ladinho aqui agora, tá? Ó. É aqui onde vai levar a base. Eu vou limpar sem vocês, tá? Com paninho. Umidozinho. E voltamos. Vamos colocar a blusinha. Então, nós vamos usar aqui uma massinha preta. Ó, um bloco de uma massinha. Se fosse o personagem mesmo, ele seria barrigudinho, né? Mas, como tá no bonequinho, a gente tá fazendo assim um cegarido. Então, a gente vai colocar em baixo da blusinha. Um, né? Vamos lá. 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 Vou botar mais um lencinho. Vou botar mais um lencinho. Vou botar só dois, meninas. Eu acho que vai ficar muito lá em cima, tá? Vou botar só dois mesmo. Vamos voltar aqui para o olhinho. Se não der, a gente tira e refaz. Vou limpar aqui, mas eu acabo manchando as toalhinhas, fica tudo um paninho de chão. E esse aqui é um pouquinho mais fino. Acho que vai ser certo. Olhinhos. Ele tem um olhinho grande e um olhinho pequeno. Eu fiz com a bundinha das estecas. Vamos deixar dar uma secadinha. Vou deixar secando e vamos colocar a manguinha da blusa. Nossa, essa blusinha vai ser um olhinho bem pequeno. Vamos lá. Vamos lá. A manguinha já está aqui. A manguinha. Nós vamos colocar o acabamento assim no rosa. Vamos deixar do lado de fora e vamos colocar também a manguinha. Vamos lá. 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 usar a furinha, ó. Vamos lá. Ande nós vamos encaixar a mano. Florinha, ó. A mozinha. foco, vocês me perdoam, tá? Eu vou pedir ao marido até para diminuir essa mesa, porque essa mesa aqui é muito grande na minha sala e ela também é um pouquinho alta. Na realidade, ela é uma mesa de jantar, né? Não é uma mesa de trabalhar. Mas eu vou adaptar ela, porque já está me dando o tendinite para ela ser alta. Aí não adianta colocar a cadeira alta. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? De mesmo não dar para tudo, a gente vai adaptando. E aí, a pessoa acaba meio pisando a manguinha, ó. E aí, a pessoa acaba meio pisando a manguinha, ó. E aí, a pessoa acaba meio pisando a manguinha, ó. que podemos pular também, e o corpinho do nosso lito, já está pronto, tá? Aqui a gente vai encaixar a cabecinha, eu guardei a massinha, estou fazendo com a massinha laranja, nós vamos colocar o bigodinho, ele tem um bigodinho grande, a gente não pode fazer mais exagerado, né? Então uma micro coxinha, né, que a gente fez, e a gente vai colar. Seis cabrons, e vou vir aqui no início, e vou vir aqui no início, e vou vir aqui no início, acho que está bom. Como tapou a boquinha dele, né, porque eu fiz a boquinha muito pequenininha, a gente vai pintar a boquinha, tá? Aqui a gente ainda vai pintar, vou deixar só, dar uma... secadinha na massa, pra não... E fazer a cartolinha dele, tá? Quase que está faltando isso pra cabecinha. Então, pintamos a boquinha de pretinha, tá? E vamos colocar... Não é língua não, gente, é... parte de dentro da boquinha vermelhinha, né? Tem que ser bem pequenininha. Vou colocar grana. Gente... Gente... Gente, olha o tamanho. Muito pequenininha. Porque se colocar grana, fica feio. tem ainda muita coisa. Tem que ser bem pequenininha. E aí? Tchau! Tá? Tá? Podemos aumentar um pouquinho o pretinho em volta, porque ficou pouco. Mas eu vou deixar pra fazer seco, tá vendo? Acho que é fazer com ele úmido, porque eu vou acabar manchando o ursinho. De repente eu uso uma caneta mais fininha também, tá? Vamos pra cartolinha. Podemos deixar secar mais. A caolinha eu vou pegar um pedacinho de massinha preta. Vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui. A traste pode deitar, porque vai ficar encostado no corpinho dela. Vamos fazer a parte de cima da cartola. Meninas, essa parte aqui eu não tô fazendo com medida não, tá? Que é muito pequenininho, deve ter 1,5, 2 gramas. Senão também fica um vídeo muito demorado, tá? Vocês vão colocar e vão ver essa mais ou menos a medida que vocês querem, tá? Pra mim tá boa essa medida. Vou colocar um pedacinho rosa que tem, né? Só que eu vou colocar só... Ai, gente, que nervoso que eu tenho da massa preta. Ela entra, ela encarga a unha. Ó. Não precisa se preocupar com acabamento de plástico, não vai aparecer, né? Tá? Só na frente mesmo. Então, meninas, só vamos ajeitar a boquinha, né? A pintura e fazer a sobrancelha dele e ele já tá prontinho, tá? Vou deixar terminar de secar. Assim ficou bonequinho. E aí, meninas, olha, nós vamos usar agora esse aramezinho, ó. Pro balão, tá? Então, eu cortei uma medida aqui, ó. Que com certeza vai sobrar. Então, eu vou fazer dobradinho pra ele não ficar tombando, tá? Mas tem um que vende e já é trançadinho. Só que o meu é douradinho. Como eu não tô usando nada dourado no topinho, eu... Decidi botar o prato, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Tá? Cortamos aqui o que sobra, né? E vamos usar um pedacinho de papel alumínio, tá? Vamos amassar ele, ó. Fazer uma bolinha e deixar ele pra baixo, como se fosse uma coxinha, hein? Tá? Vamos pegar uma quantidade de massinha que dê pra cobrir, ó. 无 quite sede. Tá? Tá? Forramos. Forramos e vamos pegar esse aramezinho e vamos enfiar. Vamos ajeitar de novo que a gente amassou. Eu puxo um pouquinho aqui a pontinha. Não passei cola, tá? Faço uma marquinha aqui como se fosse o bilho da bolinha, né? Ó, eu vou fazer três, tá? Então, um eu já tô dando aqui com vocês. Fica bem levezinho. Depois a gente junta as três bolinhas, tá? Bexiguinha, né? E meninas, vamos tirar agora aqui a basezinha da vela. Então, eu tô usando um tom amarelo. Vou fazer grossinha, ó. Vou tirar essa outra feitinha. A massa tá firmezinha, né? Não sei se é essa que tá desentupida. Até agora ainda não tirei a que tá entupida daqui de cima. Então, nós vamos fazer uma amarelinha, ó. Vou colar aqui. Só que já que eu tô com a amarela, eu quero tirar a faixinha do nome. Eu vou tirar com vocês aqui logo. Meio muito fina, meio muito grossa, né? Eu vou usar o cortador de coraçãozinho, ó. Pra marcar. Tá? Tá? E vou pôr. Antes do cortário, ó. a parte de cima, porque aqui eu gosto de acertá-la. Então, meninas, eu não vou colar todas as letrinhas, não, para não ficar a longa o vídeo, tá? Vou colar. Só o ano com vocês, tá? Ou o ano só. E a gente retorna quando tiver tudo coladinho, tá? Então, meninas, eu colei tudo já, tá? E nós vamos cortar. Eu uso uma agulha, tá? E eu tô cortando bem, gente, uma letrinha. Não tô fazendo com sobra. Então, feito isso, eu pego o meu... Um celzinho modelador, peraí, eu acho que não tô aqui, dá uma salginha aqui. Tá, o céu assim. Olha. Só. Pra alisar e tirar alguma imperfeiçãozinha, né? Como ele tá todo... Ó. Esse molde, meninas, é esse molde aqui, ó. Que é da modelinha, tá? As letrinhas super fáceis de tirar. Eu tenho aqui na... Nos vídeos aí, eu tenho como tirar o... A letrinha, mas eu vou até fazer umazinha aqui com vocês. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. Vamos tirar... A bem. Eu não tirei bem. Apesar da minha mão tá com cola, não é bom trabalhar com cola na mão, né? A gente vai mexer em molde, porque agarra. Tá agarrando muito. A gente vai mexer em molde, ó. A gente vai mexer em molde, né? Eu passo, ó. Devagarzinho, ó. Por cima, tá vendo? Tirando o excesso. Ó, viu? Agarrou nesse. Deixa eu fazer pra ver. Se eu ver que ficou, tipo, uma falhazinha, onde é mais fino, não é o caso desse. Mardoar, sim, a gente arreganha um pouquinho e encaixa, tá? Mas não tem mistério, não. Vou tirar esse daqui. Aí, outro detalhe, eu, depois que ele tá aqui, ó, o que que eu faço? Eu deixo ele dar uma ressecadinha, tá? Eu não vou deixar agora, porque eu tô só fazendo a demonstraçãozinha da letrinha, como sai. Ó, essa é a letrinha dele. Eu não sei qual é a posição que aparece pra vocês. Não sei se é assim, direito ou se é assim. Tá? Sai muito fácil, 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 fácil de tirar. Eu amei esse molde, hein? Ele não é o molde da Disney, mas ele é parecido, ele é bem bonitinho. O nomezinho fica bem fofo também. Eu vou botar pedrinha aqui ainda. Tá? E eu gosto de colar ele fresquinho, tá? Então, eu já vou deixar coladinho. Porque eu acho que adere melhor. Tá? Então, agora nós vamos tirar mais um citãozinho rosa. Meu rosinho aqui separado, que é o pão que eu tô usando, né? Vou tirar desse lado de cá. Pode agarrar, né? Vou tirar desse lado de cá. Mas isso vai ser de acordo com o temazinho que vocês estiverem fazendo, tá? Já ajeitei aqui a participação. Agora a gente usa a palhinha branca mesmo. Bastante na borda, tá? E vamos casar na mesma posição, pra ficar direitinho. E agora vamos tirar mais um azul também. Ai, gente. Já só que minha câmera tá tão... Escurecendo e... Eu acho que é a posição que tá a minha lâmpada. Eu não costumo fazer esse processo pra vocês não, porque já tem muito vidinhozinho aí, ó. Tirar velhinho. Tirar velhinho. Mais. A gente fecha. Pelo menos vou deixar. Colar. E aí. Vou secar, ó. As três camadinhas. O amarelinho, rosa e o azulzinho, tá? E vamos colar isso aqui enquanto tá molinho aqui. Se não, depois fica ruim de colar. Se ele fosse pesadinho, eu não colaria agora, tá? Mas como tá tudo bem firmezinho, eu vou... Eu decidi colar, tá? As duas massinhas tá ótimas de trabalhar. Essa amarelinha também tá boa. Ela não tá muito mole. Então, meninas, ó. Já ficou coladinho, tá? A gente vai só observando se tá certinho. Assim, não tem nada torto. Ó. Eu vou dar mais uma abaixadinha aqui só pra... Acompanhar um pouquinho mais o desenho. Mas esses são detalhes que vocês vão... Cada um tem um jeitinho, né? Tá? Tá, meninas. Aguardamos agora a secagem, tá? Eu vou limpar aqui a mesa pra gente fazer os bracinhos. Então, meninas, vamos fazer o nosso bracinho. Eu tô usando 6 gramas pra cada bracinho. Eu tô usando 6 gramas pra cada bracinho. Essa massinha já deu uma boa dessecada, mas não tem problema. Eu prefiro trabalhar com a massa um pouquinho mais dura do que mole. Não ressecado. Agurinho. Então, ó. Então, ó. Vamos tirar aqui. Eu pego sempre um paninho úmido, ó. Quando ela tá ressecadinha, facilita a gente mantê-la úmida. Vamos tirar o dedão, ó. Vamos marcar o dedinho lá. Um, dois, três. Essa mãozinha aqui tá totalmente fechadinha. Que a mãozinha aqui vai segurar... As bexiguinhas, tá? Nós vamos colocar a manguinha da blusa ainda, né? Então, já vou deixar também, ó. Pra não ficar grosseiro. Tá? Vamos ajeitar aqui, ó. Quero medir aqui, ó. Ó, trazendo um pouquinho do bracinho ainda pra trás, ó. Essa é a posição que vai ficar a mãozinha. Então, nós vamos colocar esse bracinho pra secar desse jeitinho, tá? Só vamos poder colocar a bexiguinha quando estiver bem sequinho. E a outra... Nós vamos tirar aqui também a mãozinha. O dedão... O dedão... Vou marcar meio, meio e meio. E meio. Ó, vou marcar o punhozinho agora. Agora... Esse aqui eu não precisei nem tirar. Já tava mais fino. Esse bracinho aqui amanhã, amanhã a gente já cola ele. Por quê? Ele vai segurar o bonequinho que a gente fez. Então, ele vai tá maleável ainda, pra gente grudar no... No... No bita, tá? Então, a mãozinha, a gente deixa a mãozinha retinha mesmo. Não vamos fazer... E a manguinha também a gente coloca amanhã. Junto com a sainha, tá? Então, meninas, amanhã... Pra adiantar... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu uso muito... Muita... Fita e laço da marca Kit, tá? Eu gosto muito. Não tenho nada contra. Inclusive, a massa de biscuit. Adoro trabalhar com ela. Olha, meninas, que fofo. Apesar que eu tô achando grandinho pra ela. Mas qualquer coisa, eu boto só o miolinho, se eu ver que tá grande. Ou tento diminuir aqui, ó. Tá? Então, eu vou usar o lacinho. Ó, Kit também, tá vendo? Eu uso muito. Nós vamos fazer uma sainha bem... Prancidinha. Talvez eu vou colocar umas fitas em cima do tecido, ó. Lindo, ó. Tá? Tá? Quando ela estiver juntinha... Aí, eu dou a metragem pra vocês, tá? Mas, geralmente, é de 40, 50 centímetros que eu uso. Mas, com essa bonequinha menorzinha... Eu vou cortar aqui, ó. Porque é tudo meu de olhômetro. Eu sempre falo pra vocês. Eu já vou dar a metragem da fita, porque é uma coisa que me impedem muito. No caso dessa bonequinha, ó. Ai, meninas, eu me perdi, velho. Deixa eu ir lá de novo. Tá? Quarenta. Sessenta. 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 Sessenta e seis. Tá nessa faixa. Tá? Tá? Pra ficar bem enroladinho, tá? Meninas, olha, realmente é grande. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a diminuição aqui do... Dessa parte, ó. Ficaria a opção ou da... De eu colocar só o miolinho ou o lacinho. Mas, o lacinho tá tão bonitinho que eu vou diminuir aqui, ó. Ó, ele já tá diminuindo, viu? Ó, eu vou dar mais uma puxadinha desse lado aqui, ó. E eu já diminui a alcinha, viu? Tá, В hic W, Tch, tch, tch. Tch. Tch, tch tch this way. Vou tá pronta por té. Tch! Tch tch tá! Tch tch. Tch, tch tch tch. Tch tch, tch 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 tch. Coisa boba, né, menina? Ó, tá descolando sozinha, tá? Eu colo já com a colinha de silicone. Cadê? Acontece, né, dessas... Se eu soubesse que tinha enfiado a linha até a florzinha. É assim mesmo. Às vezes acontece assim. Ó, eu já tenho ela menorzinha, tá vendo? Do jeitinho. Se eu quiser diminuir depois aqui embaixo, na hora que eu colar, eu diminuo, tá? Então, já deixamos reservado. E aqui, ó, eu quero deixar uma dica, que eu já tenho muito tempo também que eu... Que eu dei aí num vídeo. Ó. Os dois lados são totalmente iguais, esse. Mas você não vê uma diferença, tá? Então, ó, eu vou mostrar como é que eu costuro que não aparece. Ó. Entra, volta, ó. Fazendo assim... Vocês não vão deixar a linha aparecer. Tipo, ó, eu tô sem linha rosa. A minha linha rosa, a minha linha rosa clarinha, ela acabou. Tá? Eu tô fazendo aqui com uma beijezinha. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Que não fica a linha, tá vendo? Chama-se chuliar. Tá? Então, eu vou continuar chuliando aqui, a minha sainha. E quando a gente voltar, ela já vai estar colada, tá? Vamos colocar agora o detalhe da mãozinha. Nós vamos usar uma massinha rosa. Eu misturei um pouquinho de branco. Pra não ficar escuro, tá? Vamos, nós vamos tirar esse coraçãozinho. E eu vou fazer um buraquinho. Que é onde vai entrar o escozinho. Eu tô usando o segundo cortador de coração, tá? Antes de eu apertar aqui, ó. Eu vou colocar a tirinha da... Parecida, né? Parecida não. Mesmo jeitinho do... Da roupinha do rito, hein? Não sei se... Só pra nós ter... Boa noite. Boa noite. E agora eu abaixo a parte do coraçãozinho. Vou tirar aqui o excesso, que é onde vai bater a nossa sainha, né? E daqui eu tiro três botãozinhos. Boa noite. 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 Um botãozinho. Vou colocar dois botãozinhos só. Vou colocar dois só. Vou botar o terceiro não, que vai ficar muito junto, tá? Então, nós vamos deixar secar agora essa partezinha, pra gente poder colocar a sainha e não marcar, tá? E depois a gente coloca os braçinhos. Aí, meninas, eu vou mostrar pra vocês, ó, ela com a sainha, ó, tá? Ó, porque eu diminuí, ficou bonitinho agora, viu? Não sei se é assim, ó. Eu tô procurando encontrar a posição de mostrar corretamente pra vocês, que eu tô meio perdida com a câmera. Agora, vamos colar a cabecinha. Quando estiver bem sequinha, firme, a gente coloca o cabelinho, tá? Por enquanto, vai ficar só a cabecinha colando. Sem pintura, sem mat, tá? Como eu não sou habilidosa na pintura, eu sempre faço fora da gravação, porque... Ai, eu sempre erro a sobrancelha, gente. Sempre. Eu mesma falo que é um milagre, porque quando eu de cara eu acerto, eu faço uma certa, a outra sai torto. Agora nós vamos colocar a maninha da luz. Esse bracinho também tem que estar bem sequinho. Pra gente colocar os balões fininhos, tá? A gente vai com o bracinho, porque você sente o que a gente quer, ó. Quando ele estiver bem sequinho, aí a gente coloca. A gente vai com o bracinho, ó. 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 Amém. Não, meninas, esse é o bracinho que ela vai segurar o bonequinho Bita, que eu acho que ela vai ficar um pouquinho menor. Mas... Não saiu tão pequenininho, não. Então, assim que estiver mais sequinho, o bracinho a gente cola, tá? Meninas, pra adiantar, eu botei já a capinha do cabelinho dela, e ela tem o cabelinho todo, ele bem enroladinho. É um enroladinho mais fininho, porém pequenininho. Então, é um cabelinho que vai demorar pra gente montar, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo, ó. Enrolei fininho. Dou enroscadinha. E vou seguir na sequência da colagenzinha. Quando eu estiver terminando aqui na frente, a gente volta à gravação, tá? Pra não alongar o vídeo. Oi, meninas. Tô terminando aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Aruladinho. Enroladinho. E o futuro é feito pra vocês. Tudo bem colocadinho, tá? Agora nós vamos pôr o chapéuzinho. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Dessa massa preta. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Deixa eu limpar um pouquinho. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Deixa eu limpar um pouquinho. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Eu, pra ajudar, vou colocar um pedacinho. Deixa eu limpar um pouquinho a minha mão. Vou fazer duas marcações. Assim, ó. Mas é opcional, tá? Se vocês não quiserem colocar... Eu vou ter que limpar a minha mão, meninas, da pigmentação do preto, pra vir com rosa, tá? Já coloquei a minha mão. Já coloquei a velhinha. Tá, ó. Já dei pósinho mágico. Praticamente tá definido o topinho, tá? Praticamente tá definido o topinho, tá? Então a gente volta aí daqui a pouco. Vamos colocar a minha mão. Vamos colocar agora o acabamento do chapéuzinho. Vamos colocar uma colinha. Já colei a... Colei não, prendi. É, colei e prendi, né? Com a... Isso... Ah... Essa... 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 Se vai andar... É... É... Muita... Mais que agora... De todos esses... Essas pessoas... Essa senhora tem. Mas quem... Se vai sair... Se não vai achar, não vai esperá-la, não vai embora... Não vai ser... Essa senhora... Olhar... Pra eles... A ... Sua situação... Parece... A sua dona de novo... Ela passa desapercebível. Ela passa de um... A pessoa é boa assim, mas ela não é capaz de fazer porquê para chegar onde ela quer. Só falta maquiar no mesmo e algum blanchinho fininho, né? Vou pôr um pouquinho do chão aqui. Vou usar o rosinha. A gente está muito ensaiando, né? Olha, assim ficou nosso topinho, tá? Personalizado. Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Eu não sei qual é a melhor posição para vocês verem, tá? Aqui a gente vai ajeitar, ó, trazendo a bolinha, a bechiquinha para frente, tá? Vou terminar de prendê-la. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí